Olá bailarinos, tudo bom? Feliz 2017 pra todos vocês! Bom, janeiro, férias, né? Delícia, só que não, né? Quando bailarinos tem férias nessa vida? Nunca! Janeiro tem o quê? Curso de férias. Julho tem o quê? Tem festival, tem seminário, tem Joinville. Então, bailarino nunca tem férias e isso é bom e é ruim. É bom descansar um pouco? É legal! Mas semana de Natal, Ano Novo, primeira semana, segunda semana de janeiro, tá ótimo! Já é hora de voltar! Então, por isso, eu separei alguns cursos de férias que tem pelo Brasil, não achei pelo Brasil todo, mas achei pelas principais capitais aí. Então, vou falar um pouquinho do que eu sei de cada um pra vocês. Bom, o primeiro que eu vou indicar é o mesmo curso que eu indiquei ano passado, que, aliás, eu vou deixar aqui no link, no link não, no box de informação, o link, que eu gravei ano passado como foi, porque eu fiz esse curso. Então, eu conheci os professores, eles são muito bons. Vai ter o José Maria Vásquez, que é o mesmo que tava ano passado, da Argentina. É, assim, uma doçura e sabe muito, muito. As aulas dele são bem, tipo, despojadas, porque ele dá aula em companhia. Então, é muito, muito legal. Eu amei, assim, ele, sabe? Tipo assim, as aulas, ele como pessoa, como ele trata os alunos, sabe? Eu gostei bastante. Vai ter também o Theo, que ano passado também participou. Também é um professor muito legal, o Theo Biano. Vai ter a Mavika Kieto, né, que é a dona da escola, diretora. Ela vai dar algumas aulas, que eu sou suspeita pra falar que eu tô lá há muito tempo, então eu gosto bastante. Vai ter a Priscilia Ocoi, que todo mundo conhece, né, conhecida no Brasil inteiro. E ela vai dar uma masterclass lá. Vai ter a Esmeralda Penha Gazal, que é minha diretora, que eu conheço ela. Eu entrei no municipal, ela era a diretora do teatro municipal. Eu entrei lá, eu tinha, acho que, 12, 13 anos e sempre aprendi a respeitar e a adorá-la. E então, ela também vai estar lá dando um masterclass. Vai ter vários professores, vai ter contemporâneo, vai ter paddê, vai ter variação. Então, eu indico. É um preço muito em conta. Eu tava fazendo a pesquisa aqui pra ver mais ou menos os valores e tals, e é o mais barato mesmo. Tá 450 reais todos os cursos, mais representação. Então, tem alojamento na própria escola, então pode vir da onde quiser. Você pode se hospedar lá. E o que mais que me perguntam sempre? Tem cantina pra comer lá? Então, é bem legal. É um curso que eu indico. Vou deixar aqui o site. E acessem lá. Qualquer coisa, é só chamar no WhatsApp 11 975 99 3196. Bom, o segundo curso é o curso do IAGP. O curso da IAGP é... É IAGP, todo mundo sabe o que é IAGP, né, gente? It Works America Grand Prix. Que é aquela competição que vai ter em abril, em Nova Iorque. E o Passo de Arte faz a seleção, tudo. E o Passo de Arte também faz, tipo, uma preparação pra quem vai pra IAGP em janeiro, entendeu? Então, tem também coach, eles dão ensaios. Então, é bem legal. Fica em Deia Tuba. Não é em São Paulo, não é tão fácil chegar. Tem que ficar realmente lá. E tem alojamento lá também. E é um pouco mais caro, tá? Mil reais. E tem duas semanas. Você pode fazer uma semana, outra semana ou as duas semanas. Aí, você que sabe, você vê. Quem passou pro IAGP tem desconto. Agora, quem não passou, aí é o preço normal mesmo. Eu vou deixar o site pra vocês. Professores também super bons. Já fiz aula com a maioria deles. Esse ano, a maioria do Brasil, se eu não me engano, tem um de Portugal e um uruguaio, eu acho. Mas o resto é tudo aqui do Brasil, mas são grandes nomes. Tem o Carlos Santos Júnior, que dá aula nos Estados Unidos há anos. Então, é um curso também que vale muito, muito a pena. Só que é um curso aí um pouco maior. É um curso mais, assim, específico pra quem já tá em festivais. É um curso bem avançado. Tem o Mostra de Dança. O Mostra de Dança é um curso que acontecia sempre em São Paulo. E esse ano vai ter em BH em São Paulo. Primeiro vai ser em São Paulo, na segunda semana de janeiro. E na terceira semana de janeiro, eu acho que eu tô falando certo, de 23 a 27, é em BH. E é um curso também bem legal. Vai ter os professores que eram do Bolshoi. Vai ter a audição pro Jofre. Eles possuem alojamento. E tá uma média de, se eu não me engano, 800 reais. E de BH é um pouquinho mais barato. Acho que é 650. Por aí. Vou deixar o site. Vocês entrem lá também. Dá pra fazer inscrição. Dá pra ver direitinho qual que você quer, não sei o que você quer. Também é um curso bem legal. Mas eles não têm apresentação no final. Então, aí você tem que pesar o que você realmente quer. Ah, e lembrando que essas apresentações dependem do curso, mas nem sempre é obrigatório também. Porque às vezes a pessoa quer dançar só uma variação ou não quer. Então, você pode entrar em contato, perguntar todas as suas dúvidas aí. Então, também é um curso que eu indico. Tem também o do Raça Centro de Artes, que é uma escola super renomada aqui em São Paulo. E tem curso de várias coisas. Tem curso de jazz, de balé, se eu não me engano, sapateado, contemporâneo. E eles, assim, são bons em tudo que eles fazem, né? Todas as aulas lá são ótimas. O curso lá é um pouquinho mais caro. Tá R$400,00 cada curso. Então, pelo que eu entendi, é assim, R$400,00 de jazz, R$400,00 de balé. Então, tá meio carinho. Mas, mesmo assim, eu vou deixar aqui o contato pra vocês. Porque você aí que já é mais profissional, vale a pena investir, né? Então, fica aí o curso do Raça. É bem legal também. A estrutura deles é legal. Tem alojamento. Tem o fórum de dança da Especial Academia, que é o famoso balé russo. Que tinha antes em São Paulo, depois foi pra Paré Grande. E agora virou o fórum de dança. Então, também tem professores ótimos. A Priscilia Okoy também participa desse. Então, é um curso também bem, bem legal. Ele vai ser no Shopping O Dourado, aqui em São Paulo. E eu acho que vale bastante a pena. Eu também não achei valores dele, mas eu acredito que deve estar uns R$800,00 por aí. Porque é um curso bem legal e tem apresentação no final. Pra quem tá no Rio de Janeiro, uma opção bem legal é no Balé Tarde, que vai ter um curso bem, bem completo. E também vai ter bolsas aí pra alguns summers. Então, é um curso que vai ter tudo. Nossa, eu tava olhando, tipo, a grade vai ter muito, muitas aulas. E é, tipo, muitas aulas mesmo. Então, vale a pena. Vai ter apresentação no final. Dois dias de gala. Então, eu acho que é um investimento bem legal pra quem aí tá no Rio de Janeiro, não pode sair do Rio, não pode vir pra São Paulo. Então, fica a dica. Bom, então é isso. Eu espero que vocês não fiquem paradas. Vamos fazer curso de férias juntos, porque não dá, gente. Você chegar no primeiro dia de aula, tem turma aí que começa só em fevereiro. Não dá. Então, vamos lá. Já vamos alongando ali. Aliás, alonga aí desde já em casa, gente. Já vai fazendo os exercícios. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado. Deixa aqui embaixo. Tem mais muitos outros cutis de férias, mas eu não ia conseguir falar tudo aqui. Então, se você conseguir deixar aí embaixo, deixa. Ah, eu vou em tal, eu vou em tal. Ah, Cassia, quero ir lá te ver no CDMC. Então, vamos lá. Um beijo, um ótimo 2017 e ótimas férias pra todo mundo.